Essas imagens foram gravadas essa semana em um cursinho preparatório para concursos de permissão ainda para a volta às aulas em Goiás. O decreto estadual determina que as aulas presenciais no estado fiquem suspensas até o fim de julho. O Conselho Estadual de Educação diz que está elaborando um protocolo com a ajuda de médicos, infectologistas e baseado em experiências de outros países para estabelecer regras para a volta, tanto nas escolas públicas quanto nas particulares. Além do uso obrigatório de máscaras em sala de aula e a distância de dois metros entre as cadeiras, vários outros quesitos vão ter que mudar. Como que vai ser a entrada e saída, quem pode estar na escola, quais os materiais que podem ser usados, alimentação. No caso da educação infantil tem o desafio porque as crianças têm a questão do banho, tem a questão do berço, tem crianças que por um período podem dormir, então a educação infantil é uma das mais desafiantes. Alunos do grupo de risco devem continuar com aulas online. Recreio não deve existir. As salas vão ter quantidade reduzida de alunos. Vai ser preciso alternar horários de entrada e saída. Algumas escolas já deram início às adequações. Mudanças na estrutura física, compra de materiais, bebedouros, por exemplo, serão desativados. Estamos construindo um protocolo pedagógico e também um protocolo de saúde, seguindo as orientações dos órgãos competentes, a fim de que as nossas crianças em um provável retorno possam retornar em um ambiente seguro e higienizado. O protocolo vai ser apresentado no dia 30 de junho e precisa ser aprovado pela Secretaria de Saúde, que é quem vai autorizar o retorno. Mas também vai ser considerado o índice de contaminação no Estado na última semana de julho. Só se estiver baixo é que os alunos vão poder voltar às aulas na primeira semana de agosto. A Secretária de Educação do Estado diz que um grande desafio vai ser convencer os pais da segurança desse retorno. O pai que não sentir segurança, não sentir confiança nesse retorno, poderá deixar o filho com aulas pela televisão, com aulas pelo portal, com aulas por apostila. O pai não é obrigado a levar o filho para a escola se ele não sentir segurança. Já se sabe que o ano letivo está totalmente prejudicado. Por isso, não haverá muito rigor na cobrança de conteúdo. Nós vamos cumprir o ano letivo até o final do ano. E se for necessário, e trabalhar o que é essencial, e se for necessário, nós teremos que fazer, então, transportar componentes curriculares que não finalizaram para o próximo ano letivo.